E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu venho trazer para vocês o melhor TV Box do mundo e também o pior TV Box do mundo. Vou começar essa videoaula com o pior TV Box do mundo. Um ponto positivo nesse TV Box, se não existisse esse TV Box, não existia a evolução dos TV Box. Ele vem com Android Tiblins, não sei se eu estou pronunciando certo para vocês. Não vem nem com Android 4.4, vem com Android Tiblins. Não sei se eu estou pronunciando certo para vocês. Ele é o MXQ, ele não é nem o MXQ 4K, ele é o MXQ normal. É o primeiro TV Box, teve TV Box desse MXQ que ele vinha com o Android KitKat, os primeiros. Mas esse aqui é um dos primeiros TV Box que existiu. Agora ele está sendo o pior TV Box, porque teve a evolução do TV Box, tá? É o MXQ, vou explicar para vocês. Aí depois eu vou falar para vocês os processadores. A parte de trás desse TV Box, ele vem com entrada de 5 volts, uma entrada RJ45, uma entrada HDMI, duas entradas AV, que você podia ligar essa aqui também na entrada AV, e uma entrada USB. Ao lado ele vinha três entradas AV, vinha uma entrada para SCard até 16, e uma entrada CA. Vou falar para vocês. O processador desse TV Box é um Cortex A4. É isso aí que você escutou mesmo. É um processador Cortex A4. O MXQ, ele saiu com o processador Cortex A4, e com o processador Cortex A5. E o processador exclusivo de vídeo, Jorge? O processador exclusivo de vídeo é um Mali 400. Ainda é um Mali 400. Esse aqui foi o primeiro TV Box que teve a evolução do TV Box. E agora, atualmente, ele é o pior TV Box. Agora vamos para um dos melhores TV Box da atualidade. O modelo desse Box, e nome do fabricante, é o AlfaSat. Ele vem com o processador N-Logic, um processador Cortex A53. Vou falar para vocês a história do processador Cortex. Ele começou com o Cortex A4, depois passou para o Cortex A5, A6, A7, A8 e A9. Depois passou para a tecnologia Cortex A53. Ele vem com o A53. O primeiro processador desse Box é um processador octa-core, de oito núcleos. Cada núcleo de processamento desse Box é 3 GHz. E o processador exclusivo de vídeo, Jorge? O processador de vídeo é um processador octa-core. É um T820. Cada núcleo desse processador, 3 GHz também. Essa versão aqui vem com 64 de ROM. Esse aqui é o H96 Max. A parte da frente do Box, ele não tem entrada nenhuma. Na lateral do Box, ele vem um reset. Muito cuidado que esse Box vem com um reset. Não sei se a câmera está pegando bem para vocês. Ele vem com uma mini entrada HDMI e vem com entrada USB e uma entrada USB 3.0. A parte de trás desse Box, ele vem com uma fonte de alimentação de 5 volts de 3 miliamperes. Uma entrada AV. Lembrando a vocês, esse Box não é recomendável para você ligar em uma TV de tubo. Vem com entrada HDMI, vem com entrada áudio digital e uma entrada RJ45. Ao lado do aparelho, ele vem com entrada S-Card. A parte de refrigeração desse Box ficou na parte de baixo. Ele aqui é evolução do TV Box. É um dos melhores TV Box da atualidade. Agora galera, ao lado tem o melhor TV Box e do outro lado tem o primeiro TV Box que foi lançado. Um ponto positivo para o primeiro TV Box, que se torna o pior TV Box da atualidade. Se não tivesse o primeiro TV Box, não tinha a evolução do TV Box. E quero falar para vocês que toda vez que vocês compram um Box, sempre passe o CPU-Z. Não confie o que vem na caixa e sim o que vem no sistema operacional. O CPU-Z está na descrição desse vídeo. Essa foi uma videoaula resumida do melhor TV Box e o pior TV Box da atualidade. Espero que vocês tenham gostado. Coloca na descrição desse vídeo. Essa foi a nossa videoaula de quinta-feira. Se inscreva em nosso canal. Ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV, o único canal do povão. Já vai deixando esse like. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança.